Opa, chão! A pedido dos amigos Serestão do César Boragominha Variedades Lagoa e São Francisco Lindo, garro! O mural da net Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que já não te vi Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada tapar Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que já não te vi Isso já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério R.N. Gravações E o Serestão do César Pra galera gostiga A galera dos paredões Safero da mídia Claudecido Paredão Eduardo Paredão Paredão chamou Meus olhos ficam brilhando Ao te ver Ao te ver Ao te ver E deixa eu te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ana Seu corpo ana Se joga nos meus braços E diz que me ama Seus doces beijos Ana Eu quero mais Me leva pro motel E me satisfaz Ana amor Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana amor Louco apaixonado estou Oh Ana amor Louco apaixonado estou Um abraço especial Um abraço especial Ao meu amigo Vitor Calvão Fit Lancho P2 Cuxilão Seresta Serestão do César Escuda aí A pose com o tecladinho Essa guitarra Toca Seus doces beijos Seus doces beijos Ana eu quero mais Me leva pro motel Me leva pro motel E me satisfaz Ana amor Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana amor Louco apaixonado estou Oh Ana amor Louco apaixonado Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh Ana eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana amor Louco apaixonado Estou Oh Ana amor Louco apaixonado Estou Um abraço especial Galera que tá curtindo O carro de som Tomando um Paredão Marcos Braga Paredão Xampulim Tocam o Serestão aí É do marco Paredão Oh paixão É o CD Serestão do César Se você não quer beber pode ligar o rádio Liga agora Quando te vi Logo fiquei Maluco doido por você Não resisti Me aproximei Mil desculpas só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher Toda cheirosa Como meu anjo Minha celebridade Vou te amar Na cama No chuveiro Tirar seu bebidó depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar Vou te amar Na cama No chuveiro Adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Tô Eu tô maluco Eu tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você Mais do que eu Duvido Quer Menina linda Quer casar comigo Vou te amar Na cama No chuveiro Tirar seu bebidó depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar Na cama No chuveiro Adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Tô Eu tô maluco Eu tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você Mais do que eu Duvido Quer Menina linda Quer casar comigo Oh, paixão Pra galera beber Ou rir E se apaixonar no CD Serestão Pra galera goste Oh, paixão Esse aqui é o CD Serestão do César A pedido dos amigos Meu filho Zé Olavo Lava Jato São Luiz Tamo junto Paredão Chapulim Paredões Marcos Braga Beija no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você negou Queria menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você negou Queria menos uma noite de amor Pra mim Joguei fora as fotos de nós dois E viver você da minha paz Vem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito E eu também Fijo que o tempo não passou Entre outros olhos e você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa Pra ser uma vida Pra tirar você da minha São seus flashes Que disparam meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Uma vida pra tirar você da minha São seus flashes Que disparam meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Oh, paixão Oh, paixão É o CD Celestão A pedido dos amigos César Araújo É a gente de gravações Gravando tudo ao vivo Gelsa a guitarra Sem palavras Assisto você Essa aventura de romance e ficção Só não basta Simplesmente ver Sente seu toque na tela da ilusão Tô ligado em você Tô ligado em você Sintonizo pra te ver Ao vivo e em você Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus Não tive em seus sonhos Mas gravei você nos meus Ao vivo e em cores No fim ninguém diz No fim ninguém diz adeus Não tive em seus sonhos Mas gravei você nos meus Tô ligado em você Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus No fim ninguém diz adeus Não tive em seus sonhos Mas gravei você nos meus Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus Não tive em seus sonhos Mas gravei você nos meus No fim ninguém diz adeus No fim ninguém diz adeus Não tive em seus sonhos Se você não tem psicológico Não quer bebê Pode ligar o rádio Mas já vai lá sim Vai! Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça De amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta Que balanço que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Mas o outro infinito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você tenta provar E balanço que eu sentia Por outro alguém Borboletas sempre voltam Borboletas sempre voltam E o seu jardim 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 A galera pediu o CD de Seresta E pra todos os amigos Nós vamos botar essa daqui agora Se você quiser beber Aumente o volume Agora se não tiver afim Pode ligar o rádio Bota natazinho Vai! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei Senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando E outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem nenhuma chance pra dizer O quadro estava apaixonado Por você A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei Senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o seuzinho dos olhos brilhando E outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem nenhuma chance pra dizer O quadro estava apaixonado Por você Chorei sem querer Escuta o Serestão Oi! Fala do meu parceiro Paulo Alex Barbearia dos Amigos Pedro II A pedida galera o CD Serestão do Cé Escuta aí Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém uma emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar O meu sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém uma emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero contar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Cada dia Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção A pedido do meu amigo A pedido do meu amigo Júnior Vidraçaria Vidros e alumínios O Serestão do César A pedido dos amigos Aumento o rádio Aumento Minha canção Nas ruas Não há lugar nenhum Para ir Namorada Eu não tenho Nenhum lugar Para ir Com ninguém Sou desconhecido Vivendo no mundo Dos esquecidos Sentado na caçada Tocando o violão na madrugada Sentado na calçada Tocando o violão na madrugada Já amanheceu o dia Já amanheceu o dia Um abraço especial A todos que fizeram parte Do grande grupo de Sereste Novo de Sessão Musical Ô paixão Quando chega a noite só Procura um lugar pra ir Pra me divertir Só encontra a solidão E um vazio forte no meu coração Andando pelas ruas Não há lugar nenhum Para ir Namorada eu não tenho Nenhum lugar pra ir Com ninguém Sou desconhecido Vivendo no mundo dos esquecidos Sentado na calçada Tocando o violão na madrugada Sentado na calçada Sentado na calçada Tocando o violão na madrugada Já amanheceu o dia Já amanheceu o dia Tocando o violão na madrugada Tocando o violão na madrugada Tocando o violão na madrugada Que uma onda Me trouxe aos seus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei Uma Só por ti R.N. Gravações Gravando o CD Serestão do César Apedida dos amigos Saver da mídia Estoura, meu bem Esquei da areia Seu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Oh, paixão Pode perder, meu filho Bora Aumente o rádio Bote pra moeira Me deixar não adianta Sair não adianta Sair não é a solução Você vai bater de frente Você vai bater de frente A um temporal Muito nervoso Me deixar não adianta Me deixar não adianta A vida de nós dois Vai embora em um segundo Faz o mal Faz o mal e não tem medo Do que vai sofrer depois Joga fora o nosso mundo É sempre assim É sempre assim Pra você tudo é motivo E eu E eu Me resta um papel De salvador Eu te amo Eu te amo Por mais dois É o andar O nosso amor Se lembra Quantas vezes Você foi Já voltou E aí Sempre age pelo impulso E não se lembra De nós dois Vai embora em um segundo Faz o mal e não tem medo Do que vai sofrer depois Do que vai sofrer depois Joga fora o nosso mundo É sempre assim Pra você tudo é motivo E eu Me resta um papel De salvador Eu te amo Por mais dois É uma barra O nosso amor Se lembra Se lembra Quantas vezes Você foi E já voltou É sempre assim Pra você tudo é motivo E eu Me resta um papel De salvador Eu te amo Por nós dois É uma barra O nosso amor Se lembra Quantas vezes Você foi E já voltou Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão E vê se cai na real Porque ontem não voltou Amanhã não espere Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dar amor Acabou Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer O que chorei De tanto desamor O amor Desandar A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou Abusou demais Pisou em mim Doeu E aí então Sofri de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Júnior Vidro Zé do livro Pego segundo A fila A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dar amor A fila anda 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 Não aguento mais cansei Não aguento mais cansei Quero esquecer O que chorei De tanto desamor O amor A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais Abusou demais Pissou em mim Doeu E aí Então Sofri de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda César A fila anda A fila anda A fila anda Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Oh, paixão Oh, paixão Barbearia dos amigos Emilio Alex Paulinho Camajão Lava Jato São Luís Dorminha Variedades Lá com São Francisco Oh, paixão A pedido dos amigos Serestão do César Amento Rádio Amenta Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar alguma coisa pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejo Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E só como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejo Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Oh 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 Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse um papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Te amar foi um dia Foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, engolir, repetir Seu amor é um prato quente Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais